Vim, sem intimidades comigo, não há como tu vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras, não há como saber os segredos que eu tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejos de me adorar Fui pensando então que decidi a ti me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitórias e conquistas Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingindo o veraz livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus na sua vida Sou o Deus na sua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória, filho Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingindo o veraz livramento Sou eu o teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus na sua vida Sou o Deus na sua história E ninguém irá sentar na mesa Enquanto com glória eu não te honra Enquanto com glória Enquanto com glória eu não te honra Seja lá para o teu Deus na sua vida Já te honra É o teu Deus na sua vida Ou até a sua vida Isso é o teu Deus na sua vida